Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interiores de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui, olha, meu querido, é o recorde dos recordes dos recordes deste canal. É o e-mail mais curto de toda a história deste canal. Ele diz, quanto tempo, André? Tudo bem? Tudo ótimo, meu querido? Minha dúvida é se querer a fidelidade da outra pessoa é uma forma de aprisioná-la. O e-mail tem o questionamento, né, tirando o cumprimento, uma linha. Adoro! Vamos ver se a resposta, então, também fica curta. A sua dúvida, meu querido, é querer a fidelidade da outra pessoa é uma forma de aprisioná-la? Não acredito. No meu ponto de vista, não. Eu não acredito, porque, tá, mas eu estou querendo te aprisionar dentro dos padrões estabelecidos da sociedade monogâmica. Gente, as pessoas, às vezes, ficam... Tá, pera lá. A monogamia, não é? Eu estou querendo te aprisionar dentro dos padrões monogâmicos estabelecidos pela cultura cristã ocidental. Gente, vamos... É uma coisa simples. Você. Você. Qual é o princípio que norteia você? Aqui eu não estou criticando, hein? Quem... Quem não... Não é adepto da monogamia. Não estou... Pelo amor de Deus. Eu estou perguntando. O que é que você quer? Você quer uma relação monogâmica e, nesta relação monogâmica, pressupõe-se a fidelidade? É isso que está pressuposto. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas iniciam um relacionamento, elas não vão elaborar um contrato com cláusulas, mas elas vão ter diálogos, às vezes, sim, não é? Acontece essas situações. Às vezes, as pessoas têm diálogos explícitos sobre isso. Eu não aceito infidelidade, eu não aceito não sei o quê, eu não aceito isso, nananana. A outra pessoa, por sua vez, também se manifesta. Então, fica evidente quais são os parâmetros que norteiam aquela relação. Tem outras relações, porém, que isso não é falado, não é verbalizado. Eu não aceito não sei o quê, mas tudo é deixado nas entrelinhas. Entende? Tudo fica muito visível nas entrelinhas, fica visível no fato de... Não, mas você estava falando com a pessoa, você está interessado nela? Não, porque você estiver interessado nela, aí... Entende? Sabe quando vai ficando nas entrelinhas? Quando a fidelidade se estabelece dentro da relação como um parâmetro invisível e não foi verbalizado ou estipulado. Tá, então significa que você se orienta, se norteia pela fidelidade. A outra pessoa também, não é? Então, por que está acontecendo, então, ali um aprisionamento? Se você se norteia pela fidelidade... Ué, então, automaticamente, você cobra algo que também você oferece. Então, se a outra pessoa se sentir aprisionada, é porque, na verdade, ela não quer a fidelidade como parâmetro para a relação. Então, se não é o que você não faz bem a você, então, se existe uma grande discordância nesse sentido, Ué, cada um deveria, então, seguir o seu próprio caminho, não é verdade? Você procurar uma pessoa que partilha do mesmo princípio... Porque eu acredito que numa relação existem princípios que as pessoas sempre vão ter alguns... Muitas vezes tem alguns princípios que são divergentes. E tem outros que são fundamentais para o bom andamento da relação. Um deles é este quesito da fidelidade. Se as duas pessoas se norteiam pela fidelidade, então, por que elas estão se aprisionando? Se elas decidiram-se livremente por isso? Foi uma decisão livre. Livre. Partiu da vontade livre e da liberdade individual de cada um que está ali naquela relação. Ah, André, mas eu conheço relação que começou assim e que depois ficou um relacionamento aberto. Sim. Ué. Se lá na frente, né, algo que começou com a fidelidade, começou com a monogamia e depois terminou com uma relação aberta, onde... e aí se definem coisas também, é uma forma de aprisionamento? Não. Tá errado? Não. Porque a partir do momento que existe transparência e verdade no que se assume, por que reside o erro ali? Entende? Não, olha, a nossa relação é aberta, eu tenho desejo por outras pessoas, eu posso sair. A gente só não quer comentar a hora que chega em casa, eu não vou ficar contando pra ela. Ela também, se ela estiver na rua, sentir desejo por outra pessoa, ela pode sair. Chega em casa, a gente só se respeita nesse sentido. Não conta um para o outro, não é? Não é? Então, quer dizer, ambos sabem como funciona a coisa. assumiram aquela situação livremente, não é? Então, por que que quando a gente assume determinadas coisas livremente, seja monogamia ou não, seja fidelidade, um padrão de fidelidade ou não, se a gente assumiu aquilo de forma livre, por que que na verdade estamos aprisionando a outra pessoa? Se a outra pessoa se sentir prisioneira da fidelidade, eu me sinto prisioneira a me manter fiel a você? Então, na verdade, é porque eu não quero este princípio para a minha vida. Então, eu deveria ter partilhado, ter conversado sobre isso, não é? Então, tudo é na base do diálogo, da transparência, e aí a gente chega, a relação para funcionar, ela tem que partir disso, da liberdade, da vontade individual de cada um e da liberdade com que se coloca dentro da relação. A relação tem que ser livre, né? Os princípios que anorteiam também, tem que ser, senão fica muito aquela coisa realmente de uma prisão, né? A pessoa se sente numa gaiola. Então, quer dizer, eu olho para você e eu vou olhar para você, na verdade, como aquela pessoa que me impossibilita de ir para a cama com outra pessoa. Eu não vou olhar para você como aquela pessoa pela qual eu opto todos os dias. E aquela pessoa que, não é, você é que eu quero todos os dias, mas eu vou olhar para você se eu, se eu tenho a fidelidade como um grande peso e como uma grande gaiola na qual eu estou inserido, não é, estou dentro desta gaiola, então eu vou olhar para outra pessoa e vou projetar nela, sabe, até assim você começar a ser ríspido com ela. Porque, pô, aqui, eu queria, né, queria, queria estar saindo com essa gostosa aqui, não sei o que, mas aqui, ó, mulher do lado, ó, me deixa fazer nada, pelo amor de Deus, não sei o que. Sabe aquelas expressões? É, né, você vai para um, como que é, aquela expressão? Você vai para um churrasco e leva a carne, sabe umas coisas assim? Ah, eu acho umas coisas tão ridículas. É, imagina, você acha que eu vou para a praia namorando? É, vou para o churrasco e vou levar a carne? É, tem que, bom, então, pera lá. Então, na verdade, aí você olha para outra pessoa como um empecilho, um empecilho de chegar lá e se esbanjar em toda aquela carne que existe lá. Agora, quando isso é livre, quando o sentimento é livre dentro de você, a outra pessoa não é um empecilho. Ela não é um empecilho para a sua liberdade, porque livremente você está com ela. É assim que eu vejo, né, a questão de forma geral. Não sei se respondi ou não a sua questão. Não vou me alongar tanto. O seu e-mail é tão curto e eu não vou deixar ele tão longo, né? É isso. Muito obrigado. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Dê um like. Quando você dá like nos vídeos, você ajuda na propagação e divulgação deste canal. Participe do Facebook. Clique lá em seguir. Participe do blog. Muito obrigado e forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho